Eu escrevo serenata de agonia Debaixo da janela Onde ela amanhã chega fria E passa a tarde e a noite E eu já nem sei o que eu fazia A conversa A mena já está, 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 a mena já está A mena já está, a mena já está, a mena já está, a mena já está E eu quero que somos separados nós Nós os inseparáveis Mentirosos compulsivos É bom ver assim a mena à batata Agarrar-nos a verdades tão frágeis Mas não vais Não adora que me dás Abrigo e se for E se a fé basar contigo eu não admitir Dizes que queres ser a minha terapia Ouves essa mesma melodia Nos teus sonhos Canta bem Eu De corpo e alma Ator da calma Vem cá fora ver o verde Ver a cor da fauna De corpo e alma Ator da calma Vem cá fora ver amor Eu tô da cor da fauna De corpo e alma Ator da calma Vem cá fora ver o verde Ver a cor da fauna É Obrigado.